Oi gente! Chegamos aqui na casa e gente, eu falei isso pra vocês no vlog anterior, que toda vez que eu venho aqui mudou alguma coisa assim que eu fico... Então eu vou começar aqui debaixo pra vocês, aqui da garagem, que vocês demoraram pra entender aqui embaixo, mas enfim, aqui é a garagem, ó. Aqui na garagem tá uma baguncinha, mas deixa eu mostrar aqui de frente. Aqui eles fizeram a casinha do gás, então o nosso gás vai ficar aqui na garagem, o cano do gás sai lá da cozinha, desce e vem aqui, ó, pra casinha do gás. Já tá tudo instaladinho aqui, então aqui só falta pintar, então subindo aqui a escada, temos o piso todo colocadinho, já tá com rejunte também, então vai ficar assim. Então aqui só vai faltar mesmo o corrimão, aí subindo aqui. Temos alguém ali fazendo uma faxina. Miguel, você tá assistindo muitos vídeos da mamãe de faxina, você não acha? Aqui o que falta é a pedra, e o que a gente vai decidir fazer nessa parede aqui? É, que aqui o cara falou pra nós verguer um cobogó, aquele cobogó de cimento. Cobogó de cimento? É, esse é o elemento vazado. Pega aqui, cobogó vai aqui, porque ele é fininho. Aí o que sobrar aqui fora, vai mostrar pra mim. É que a gente achou um cobogó mais barato, mas a gente ainda tá vendo se fecha a parede toda de cobogó ou se a gente fecha só metade. A gente viu um de cimento, eu quero ir na loja mostrar pra vocês, mas ele é bem bonito, bem parecido com aquele cobogó amarelo bonitinho que eu mostrei pra vocês, de 59 reais. A preferência é que ele custa 8. Falta também o piso daqui, que a gente vai trocar, que veio um piso errado aqui da cozinha. A luz tá acesa, amor? Não. Aqui fora, já temos piso. Você quer ir lá ver, Miguel? Pode pisar aqui, amor? Pode. A gente escolheu essa cor cinzinha, que vai ser bem parecida com o piso que a gente vai colocar aqui. A gente decidiu colocar um imitando o cimento queimado aqui. Aí aqui temos que limpar. Oi, meu amor! Aqui tá uma pequena bagunça, precisa limpar. Muita. Tirar tudo. Tem que esperar ela acabar também, né? Eu ia fazer hoje. Hoje choveu o dia inteiro. Aqui vai ser a lavanderia, ó. Pintou já, tá tudo pintadinho. Fechou com azulejo. Aqui é onde vai ficar o tanque, a máquina de lavar. E aqui também é o mesmo piso daqui, ó. Como tá mais claro aqui do que barro. E tá mais sujo aqui também do que aqui, ó. Ele é um cinza bem clarinho, sabe? Olha que sapeca. Então aqui a gente vai plantar grama, vai limpar tudo. Aí aqui voltando... Gente, isso aqui é porque a gente já fez uma faxina aqui, ó. Só pra constar, a gente já fez uma pequena faxina e não adiantou de nada. A porta vai instalar semana que vem. Tô muito ansiosa. Tá tudo... Ai, gente, olha a nossa escada. E só o que falta é os acabamentinhos aqui, ó. Que é o Osmar que vai fazer. Em uns dois dias ele tá dizendo que faz, ó. Então, olha só como ficou. A gente escolheu o inox pra colocar aqui na escada. Eu sei que vocês vão me perguntar. E quem colocou aqui pra gente foi a Tecnox. Eles são de Florianópolis. E eles colocaram isso aqui com uma rapidez, gente. Olha só. Aí aqui ele colocou assim, ó. Pra não ter o perigo do Miguel cair aqui pra baixo. Então... Ai, gente, eu achei tão lindo. Então eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. Vocês sabem que eu não tô recomendando muita gente aqui porque... Nem tudo é flores. Então quando alguém vem e faz um trabalho bom, com preço justo, a gente recomenda. Porque, olha... Aí aqui no banheiro, a privada já tá no lugar. Aí falta comprar o negocinho aqui, ó. Pra dar a descarga da privada. E a gente vai comprar a cuba também. O que é isso aqui? Não sei. Ah, tá segurando o piso lá em cima. Mas aqui é a janelinha. Aí aqui eles também colocaram as pedras, ó. Da última vez que eu mostrei pra vocês, não tinha essa pedra aqui. Olha, a pedra aqui da porta que vai lá pra fora. Terrível. Brincando na terra. Vamos subir lá. A pedra é travertino o nome. Nunca vou esquecer esse nome. Olha só como fica aqui de cima, ó. E vocês lembram que eu falei que eu tava na dúvida de colocar o inox ou de vidro? Aí o próprio dono dessa empresa falou assim, ó, acho melhor vocês colocar de inox. Porque como vocês têm criança, vocês vão passar o tempo inteiro limpando o vidro. Porque não vai ter como você ver as mãozinhas dele lá e não conseguir limpar. E o inox é mais fácil de limpar. O vidro é com certeza mais lindo. Só que a gente tá pensando na facilidade no nosso dia a dia. E eu achei tão incrível que você não consegue ver as emendas. Olha só, tá aqui embaixo. Então foi um trabalho assim, muito, muito bem feito deles. E aí aqui no nosso quarto a gente mandou colocar a persiana. Essa persiana que era lá do apartamento. Tá ali no chão porque faltou uma pecinha aqui, ó. Então vai ser uma persiana toda fechada aqui. Aí aqui a nossa ideia é colocar a cama. Aí aqui no cantinho fazer um escritório pra gente. E aqui nessa parede fazer um painel pra televisão. Aí vindo pra cá o closet. Aqui a gente tá pensando o que a gente vai fazer. No último vídeo a gente comentou de fazer de aramado. A gente tá procurando. Tem várias ideias bem legais. E a gente também tá fazendo alguns orçamentos. Tá variando muito o orçamento de móveis planejados. Então a gente tá vendo tudo certinho. E aqui a nossa janela. Também vou colocar daquela persiana aqui, ó. Ou uma cortina com blackout. Porque essa parede aqui a gente vai deixar aberto. A gente não vai colocar porta. Só vai colocar porta aqui na do banheiro, ó. Aí aqui o banheiro. Ele vai instalar a privada. Aí a gente também tem que comprar o negocinho da descarga aqui. E aqui o box. Eu acho que eles já vão vir instalar também. E aí vocês falaram, Vanessa, por que que você colocou dois tipos de azulejo? E aqui nessa parede a gente quis destacar com um azulejo diferente. Esse daqui ele é 3D. Você passa a mão, você consegue ver, ó. Acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui ele é bem 3D. Ele é ondulado até. Então a gente quis fazer uma coisa diferente aqui nessa parede. Eu pensei em fazer ali. Nem lá no banheiro de baixo, que é azul. Só que daí ia ficar bem escondidinho. Então a gente decidiu fazer essa parede toda com um azulejo diferente pra dar um charmezinho. E aqui a gente colocou azulejo normal. E quando tiver tudo prontinho, vocês vão ver que vai dar uma diferença. Aqui também colocou a pedra. Lembra que o Miguel tava brincando com a terra dali? Aí bem de frente com a porta, aqui vai ser a pia. Aqui. A gente tá em dúvida se vai colocar duas cubas. Porque essa parede é muito grande, tá vendo? Aí a privada vai ficar aqui no cantinho. Então vai dar pra gente aproveitar bastante esse espaço aqui. E aí aqui na sacada já temos o inox também aqui fora. Eu acho que, se eu não me engano, o nome é guarda-peito. Me corrijam aqui embaixo se eu estiver falando errado. Olha só, mas também ficou lindo aqui. Mas aqui a gente também vai colocar a tela de proteção pra não ter perigo nenhum. O quarto do Miguel tá a mesma coisa. A gente tá chegando no papel de parede dele. Ai, eu tô muito ansiosa. Aí aqui na janelona do Miguel a gente vai colocar a mesma persiana. Aqui também tava sem pedra. Colocaram a pedra e daqui dá pra ver melhor a escada como ficou. Sempre que eu gravava vídeo, vocês ficavam com medo desse buraco que tinha aqui. E aí descendo... Aqui nessa janela eu tô em dúvida se eu coloco ou não cortina. Mas eu acho que a gente vai acabar não colocando porque... Olha o tamanho disso. A gente chega aqui e o Miguel fica tão feliz que ele quer correr por todo lado. Ele quer brincar, ele quer pular. Acho que ele fica com a mesma alegria que a gente, né Miguel? Eu tava até pensando em gravar a reação dele. Cadê o Miguel? A cabeça. Cuidado. Meu coração. Amor, a gente vai ter que colocar alguma coisa aqui, tá? Olha. Eu vou ter que colocar alguma coisa aqui pra ele não ficar passando ali, gente. Olha o perigo. Abaixo. Eu vi uma ideia da internet. Eu queria ver onde vocês até comentaram. Fazer gaveta. Aqui fora também colocou o piso. Então aqui é a nossa porta de entrada. Colocou a pedra aqui também. E aqui ó, eles começaram a colocar os degraus. E aí como hoje choveu bastante, não teve como terminar. Aí aqui vai ser grama, tudo grama. Esse eu não posso tirar agora, amor. Não, não pode tirar agora, amor. Eu falei que não pode tirar agora, mulher. Vai, que teimosia. Meu Deus. Esse pode, amor, não faz efeito. Então tá bom. Deixa eu tirar esse balde aqui pra ver direito. Ó. Só que esse daqui ele colocou errado. Tem que ser um pouquinho mais pra frente. Pra gente ver a grama, um filetinho de grama e o degrau. Um filetinho de grama e o degrau. E aqui ficou essa arvorezinha por quê, amor? Uma arvorezinha ali, gente, que dá umas... Como que o cara chamou? Frutinha. Umas... Baga. Umas baga, é. Umas baguinha. E ele perguntou pra mim assim, você gosta de passarinho? Eu falei, eu gosto. Ele falou, não, então eu não vou arrancar essa árvore aqui. Porque achou que era mato. Tudo que você acha que é mato. Era mato. Ele falou assim, não, eu não vou arrancar porque isso aqui dá um monte de baguinha. E os passarinhos vêm tudo comer agora. Nossa, os gados são capazes de passarinho carregar os gados. Piu, apai. Piu, apai. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Cadê o Miguel? Mamãe? Oi. Ai gente, eu fico tão feliz Eu compartilho no Instagram em tempo real com vocês Então já postei a foto lá Sou tão grata por tudo isso Tão grata Eu não me canso de falar isso Porque é o que eu sinto no momento, sabe? Parece que é um sonho que tá se tornando realidade Aos pouquinhos Então eu fico muito, muito feliz Em poder compartilhar todos esses momentos com vocês Porque eu sei o quanto é recíproco, sabe? O quanto... Tô fechando tudo Gente, jantar Olha só o videozinho que a gente fez no bumerangue Eu e o Miguel pulando a escada Eu fico tirando foto da casa e fico mandando pra ela Tá quase Vamos, Miguel? Vamos, Miguel, comer? Vagabuz Olha lá, o Miguel nunca quer ir embora quando a gente tá aqui Sempre que for mudando as coisas aqui Eu vou tentar gravar um videozinho assim separado pra vocês Mostrando tudo do que mudou aqui na casa A gente ainda precisa comprar algumas coisas Como eu falei pra vocês O negócio ali da privada Tem uma luz lá em cima que a gente ainda precisa comprar Esses negocinhos aqui, ó As tampinhas a gente ainda precisa comprar Então vocês vão acompanhar tudo Se você não é inscrito no canal, se inscreve Sempre que a gente postar vídeo vai chegar notificação pra você E você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo Um beijo E até amanhã Então vamos pra casa Vamos para casa Tchau 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 Tchau